E aí, meus guerreiros, beleza? O maior problema que eu vejo das pessoas aí reclamando, e eu vou estar fazendo um vídeo aqui pra tentar explicar mais uma vez aí um detalhezinho o que acontece, o pessoal sempre me liga aqui, cara, e fala assim, pô, cara, eu não tô conseguindo afiar, eu não sei o que tá acontecendo, eu deixo o alicate bonito, a lapidação perfeita, só que ele só me lisca a ponta. Eu tenho vários vídeos falando aí, vários problemas, e eu sempre digo, olha, o problema sempre nós temos três fatores, três agentes na afiação, que é você, a sua máquina, e a ferramenta, né? E a ferramenta. Um deles é culpado, tá? Então, você se conhece, você vai saber se você tá bem ou não, mas você, infelizmente, não você, alguns, a maioria, infelizmente não conhece a sua máquina, pensa que conhece, né? Porque nós temos muita gente aí começando e que acha, que acredita, que ainda tem uma máquina boa, é senão que vai fazer uma afiação boa, não, não é, tá? É o que predomina é o conhecimento, tá? O conhecimento de você em si, conhecimento da sua máquina, pra você detectar quando ela tá com um problema ou não, quando ela apresenta um problema, e você conhecer a ferramenta que tá na tua mão, qualidade do aço, né? Folga, enfim, mola, como funciona, isso tudo faz parte pra você, do conhecimento, pra você adquirir um bom resultado na afiação e entender o que tá acontecendo quando essa afiação não tá satisfatória. Então, eu vou dar alguns exemplos aí, o que pode tá acontecendo. Bom, como eu disse, tem três fatores, você, sua máquina e a ferramenta. Então, você tem que saber se a sua ferramenta, se a sua máquina tá bem alinhada, se o rebolo tá bem alinhado, se tá bem endrezado, tá? Porque, geralmente, quando o alicate não corta no bico, tem... ou o rebolo tá mal adrezado, né? O rebolo é uma peça fundamental e muito difícil de você saber se ele tá bem endrezado ou não, porque você olha pra ele lá, ele tá redondinho, rodando bem, sem vibração, isso não quer dizer que ele tá bem endrezado, tá? Ele pode tá bonitinho, bem adrezadinho, mas porém não tá alinhado simetricamente, né? De acordo com os seus ângulos. Isso pode prejudicar você. Outro, você tá tirando a mão na hora que você tá afiando, na hora que você tira a mão, você pode tá dando aquela inclinadinha e o biquinho tá pegando ali no rebolo e você não vê. Olha o carro do peixe aí. Eu acabei de comprar uma curvina e um pacu. O bichinho tá falando aí, mas vamos lá. Então eu vou tá virando a câmera aí e mostrar um pequeno detalhe também que vocês têm que aprender a visualizar na ferramenta que pode tá prejudicando a sua afiação. Vamos lá pro vídeo? Então vambora. Bom, galera, eu tô com um alicate aqui, eu fiz a lapidação dele e como é que você... Olha aqui essa lapidação, que bonita, né? Vou dar um zoom aqui, ó, pra vocês verem. Olha lá. Mas eu vou ensinar a vocês como se observa uma lapidação. Às vezes você olha assim e fala, cara, eu tô com a lapidação bonita e meu alicate não tá cortando. Mas não é assim que vem uma lapidação, pessoal. Vocês têm que aprender que a lapidação vocês vêm no reflexo. Vocês têm que balançar o alicate numa luz e vocês vêm o reflexo, porque é o reflexo que vai te mostrar a irregularidade que tá na lapidação. Se você colocar ele parado assim, parece que ele tá bonito, né? Então eu quero que vocês observem um detalhe nessa lapidação que eu vou mostrar bem na lâmina aqui. Nessa lâmina desse lado aqui, eu quero que vocês observam bem aqui no dorso, bem aqui do lado do dorso, tá? Que é o fio aqui em cima e bem na ponta do lado do dorso. Essa aqui vai tá boa. Então eu quero que vocês observem as duas. Nessa lâmina aqui, ó, aí eu quero que vocês observem aqui, tá? Eu vou tá mexendo a lâmina e eu quero que vocês observam. Vou primeiro mostrar a lâmina boa, tá? Então vamos lá. Olha, tô mexendo na luz, você vê que é uniforme a lapidação. Ela tá completa, ela não tem uma irregularidade, ela tá totalmente lapidada, tá? Então essa é a lapidação que tem que ser dos dois lados. Agora, olha essa aqui do lado de trás do dorso. Se você olhar ela assim, ela tá bonita. Mas se eu balançar, olha lá a ponta do alicate, olha, olha lá, ó. Você tá vendo? Uma, olha lá, ó, ó. Uma pequena irregularidade, ó. E isso passa desapercebido no olho de vocês, porque vocês não têm o hábito de fazer isso aqui. Vocês olham a lapidação assim, tá linda, mas a hora que você mexe o alicate, olha lá a ponta, do lado do dorso, tem mais um ângulo ali, ou seja, nós temos duas lapidação, um pedacinho ali na ponta, e justamente esse pedacinho vai fazer o alicate briscar, tá? Então, vocês quando pegarem o alicate, dá uma inclinada nele na luz, pra lá e pra cá, pra que vocês possam observar se realmente a lapidação, ela tá por completa. Olha lá, ó. Isso acontece muito nos cursos aqui, e a pessoa fala, mas tá bonito, eu falo, balança o alicate na luz, aí quando eles mexem o alicate, aí eles realmente veem que não tá legal. Olha, eu vou dar um zoom aqui, olha lá a pontinha dele, bem aqui, Ó, tá vendo? Porque existe, ali, eu inclinei a mão e peguei, eu fiz isso de propósito, pra vocês verem, que é isso que vocês fazem, vocês que estão iniciando. quando você tira a mão, vou mostrar aqui, na prática, quando você vem aqui, você tá afiando, saiu a lapidação perfeita, você tem que tirar certinho o alicate, só que não acontece isso, um lado do nosso corpo, ele não é tão treinado como o outro, porque a gente sempre tem a tendência a usar mais um lado do que o outro, então esse lado que a gente menos usa, ele tende a fazer, cometer erros, então quando você puxar, geralmente você faz isso primeiro, aí a pontinha pega, você nem percebe, esse movimento que eu tô fazendo aqui é exagerado, mas você faz, tá? Involuntariamente, você puxa aqui primeiro, e a pontinha pega, fazendo assim, um desnível na lapidação, que pode comprometer na hora de você cortar, e por isso, dá aquela beliscada, você vê o alicate cortar, é, da parte de trás, todinha, perfeitamente, mas o bico não corta. Vamos raciocinar, se o alicate não tivesse mal afiado, ele não cortaria em local nenhum da lâmina, se ele tá cortando na extensão de trás, todinha, e não tá cortando aqui do bico, é porque o erro aconteceu ali, se ele aconteceu ali, você tem que raciocinar, o que que eu fiz pra ele não cortar ali, ou eu inclinei a mão na hora de tirar, ou meu rebolo tá mal drezado, tá bom? Então, insista na afiação, são pequenos erros, assim, que fazem você desistir, porque você não tá entendendo o que tá acontecendo, é simples, treine, tire a mão com cuidado, olhe o rebolo, que você vai ver que vai dar tudo certo, beleza? Espero ter ajudado vocês aí, fique com Deus, um abraço.